Eu parei de acreditar no amor, me machuquei demais e vi que ama dá problema Mas apaixonei no seu popô, ele mexe demais, rebola em câmera lenta Tô pensando se arrisco ou não, é muita bunda pro meu caminhão Eu já tô preparado o coração Dessa vez eu não deixei a ver Muito boa noite, muito boa noite, pessoal, começando o primeiro programa do ano, hoje dia 6 de janeiro de 2024 Primeiro programa, Cael Extreme na Cultura, sejam todos bem-vindos, uma boa noite muito especial aos nossos ouvintes A todo mundo que nos acompanha, pessoal que tá nos acompanhando pelo rádio, pessoal que tá nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo da Rádio Cultura E também, é claro, pessoal que nos acompanha através da live do Facebook É só pessoal pesquisar lá, Rádio Cultura de Canguçu e vocês vão estar encontrando então aí a nossa live Então já vai lá, comenta, compartilha bastante, que hoje eu tô animado, primeiro programa do ano de 2024 E hoje, começando com chave de ouro, começando o ano bem Vamos estar apresentando então os nossos convidados, né, que é o grupo de Alpargatas, é isso? Estamos com o David, Rafael, muito prazer em conhecer vocês aí, uma boa noite Boa noite, eu agradeço o convite, né? Nosso, também, é um grupo recente, a gente tá começando agora com esse novo projeto Já tá, que tá bem legal, bem interessante Já fizemos a nossa estreia aqui no Natal, Serra do Sul, né, agora, antes da virada do ano E eu agradeço teu convite pra nós vir aqui no nosso primeiro programa de rádio, né, primeira apresentação que a gente tem ao público aí Eu agradeço bem o convite que tu nos fez Ah, que bom! Prazer, Rafael Prazer Tive o convite ali do Thiago e do David ali pra compor o grupo de Alpargatas E, embora eu já seja veterano na idade, na música é o meu primeiro grupo É mesmo? Que eu tô participando, é Tá, e quantos anos tu tem, tia? Eu tenho 32 Nem parece, cara, parece novo, parece que tem uns 25, uns 26, não, mano E eu com 15 É, não, tu parece que tem 15, né? É muito sol, né? É, não, por isso que eu nem falei nada Ah, do David é apelão, né? É muito sol Então, tive esse convite aí, falar da proposta que ia ser o grupo, a música gaúcha, né? E era mais o estilo que eu pratico, que eu gosto de escutar, gosto de tocar E aí, estamos com poucos ensaios, mas acho que daqui pra frente o grupo começa a evoluir conforme a gente vai se conhecendo E pegando prática de tocar junto, eu já era acostumado a tocar sozinho, só em churrasco da turma E não tinha muita essa experiência, assim, de ir ao público, né? Tive essa experiência só na Siera, foi em 2018 De lá pra cá, toquei uma ronda no Sinuelo E agora, esse ano passado, uma ronda do Raul e agora com o David Chaffer, com o grupo de Alpargar Pô, que bacana, show de bola, hein? Então, o grupo é composto por vocês dois, também tem mais outros dois membros, né? O nosso percussorista, que é o Elvio Júnior Sim Certo? E o Tiago Fonseca, que é o outro violão, né? Nós somos quatro no grupo Só que eles estavam com compromisso hoje, não puderam se fazer presentes, mas a gente veio aí pra... Vocês vão representar bem, tenho certeza Com certeza A gente decidiu, né, fazer esse grupo porque, pô, a gente gosta de tocar, né? Então, sempre tá procurando aonde tocar E decidimos, então, se juntar e tentar fazer uma coisa um pouquinho mais aguçada, né? Fazer uma música um pouquinho mais incrementada, que se unisse todos, né? Que a gente conseguisse sincronizar essa música pra ficar mais bonita até os ouvidos do público, né? E mais pra brincar mesmo, não é uma coisa que a gente pense, almeje muita coisa Mas a gente se divertindo já é o primeiro passo, né? Já é o bastante prazer Sim, já é a conta, como se diz Show de bola Então, a gente vai começar o nosso programa, né? Já falaram aqui pra nós do grupo de Alpargatas, né? Mas o pessoal também pode comentar bastante aí Logo mais, vou estar conferindo os comentários Agora, nesse momento, vou estar falando, então, os patrocinadores do nosso programa Vamos estar falando, primeiramente, do Icfome, o melhor aplicativo de delivery da cidade Lembrando, tem diversas opções de lanches, de comida O pessoal pode estar baixando o aplicativo levinho, bem bacana mesmo Lembrando também, o pessoal pode estar baixando pelo Android ou pelo iOS também, certo? Lembrando, nas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Icfome Lá tem vários cupons de desconto disponível O pessoal pode estar comentando lá, que quem sabe vai estar ganhando aquele cupom Que ajuda bastante, né? No descontinho ali, com certeza, é muito bacana Então, Icfome, sua melhor opção em delivery Também vamos estar falando da casa de carne e açougue e fonseca Mandar um abraço muito especial à Thalia e Thalizelton Que fizeram um sucesso tremendo nesse final de ano de 2023 Venderam, venderam, venderam Ficaram abertos aí no Natal E ficaram abertos também no final de ano, né? Lá pelo dia 30, 31 Também ficaram abertos lá, fazendo atendimento E realmente foi um sucesso enorme Então, o pessoal pode estar fazendo aí O seu pedido, né? Através do WhatsApp 984-65-9200 Lembrando também que esse número é válido para ter entrega Também para o pessoal saber mais detalhes De promoções e ofertas Tem as redes sociais da Thalita É só pesquisar lá Thalita Soares Que vai ter ali as promoções e ofertas também Da casa de carne e açougue e fonseca O pessoal para fazer seu churrasco Agora, comecinho de ano O pessoal vai para a praia Aquela coisa do tipo ali O pessoal para pegar uma carne boa De qualidade, macia É lá na casa de carne e açougue e fonseca Tranquilo? Então, o pessoal pode estar indo lá Também vamos estar falando da Academia Redfit Canguçu O pessoal aí que agora vai começar 2024, naquele projeto bacana O pessoal pode estar indo lá na Academia Redfit Canguçu Lembrando, localizada aí então Na Júlio de Castilhos, 1271 Lembrando, o atendimento é de segunda a sexta Das 7 horas da manhã até as 21 horas E não fecha ao meio-dia Também no sábado, né? Hoje, também começa aí a partir das 14 horas E vai até as 17 horas o atendimento Então, vamos dar um abraço muito especial Para o Luciano e toda a equipe da Redfit Que vem fazendo uma academia aí muito bacana Um espaço muito bacana, né? Equipamentos de última geração Então o pessoal pode estar indo lá E estar conferindo, estar fazendo o seu treino Começando o ano daquele jeito Então, né? O pessoal quiser mudar aí Muito bacana O pessoal pode estar indo lá No Instagram Redfit Academia E pode estar indo lá então Estar seguindo nas redes sociais E também estar conferindo lá Que o espaço é bacana demais Tranquilo? Show de bola então Show de bola Então vamos começar de música, pessoal Vamos embora Só o nome Grupo de Alpargatas Às vezes eu me pergunto Por que de Alpargatas? Na verdade a gente Estava decidindo, né? Ia ser de botas, né? Mas a bota tá cara É, não De Alpargatas Que ele tem alguma característica Não vamos botar Alpargatas Mesmo que Alpargatas Tá mais em conta Da gente conseguir, né? Aí botamos de Alpargatas No nome do grupo Show Então vamos de música lá Vamos fazer uma música aqui Que a gente fez no Natal Que eu achei bem bacana Vamos fazer pra vocês Alpargatas 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 Livramento Alpargatas Alpargatas De tarde, um olhar de saudade A mirar na janela Lá onde o chupro se amansa Lançando abraço, eu apresso Passo pra matear com ela Sou da fronteira Pelo chocapricho Apotrado é de lei Dali daquilo se aperta o seu risco Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queijo Um trago de canha Os amigo de fé Um pinho afinado Tocando milongas E algum chamamé A alma gaúcha E o sonho dos poeno Eu guardo a querência Que a vida anda brava E só mete a cara Quem tem a vivência Ah, livramento me espera Um fisito de tarde Um olhar de saudade A mirar na janela Lá onde o chupro se amansa Lá onde o chupro se amansa Lançando abraço Eu apresso Passo pra matear com ela Ah, livramento me espera Um frisito de idade Um olhar de saudade a mirar na janela Ah, onde o chucro se amansa Anseado abraço, eu apresso, faço pra matear com ela Aê, sensacional, não, tem que bater palma Não, e olha, só pela primeira música que eu vejo vocês Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso Por quê? Porque vocês pegaram a tradicionalista que faz muito sucesso Não só aqui na cidade, como na região também O pessoal em casa, eu tenho certeza que deve ter dançado Pegou a prenda ali, começou a dançar, né? Ah, se tava meio e meio na feição, já foi, né? Ah, é, já tava ali, ó É, não, exatamente, né? E o pessoal participando bastante, então Agradecer também muito aí ao Jason, que tá na mesa E também ao Geraldo, né? Que acabou de sair daqui, o Geraldo, né? Mandar um abraço pra ele e pra Aline Que ele se virou nos 30 aqui, né, Jason? A gente desesperado aqui, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Né? Liguei ali pra ele Num pronto, já veio aqui Já tamo ali com a segunda câmera O pessoal pode perceber aí, né? Tudo profissional aqui, né? Então, muito obrigado aí Ao Jason, também ao Geraldo Danemberg E muito obrigado pela força aí, viu? Show de bola Então, gente, seguinte Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Como vocês já falaram no começo do programa Mas é aquela coisa, né? O pessoal vai entrando durante a live E aí acaba não pegando algumas coisas Mas eu queria fazer a primeira pergunta pra vocês, né? Que eu tenho certeza que o pessoal bateu a curiosidade E do jeito que veio a ideia do grupo E também pelo meio tradicionalista De vocês escolherem o meio tradicionalista como ponto principal Então, assim, Caio Quando eu vim a primeira vez aqui Eu já te falei que eu comecei no meio tradicionalista, né? Comecei a tocar, a dançar no meio tradicionalista Mas o que acontece? Eu acho que às vezes a pessoa mistifica um pouco a música gaúcha Como uma música mais melancólica Aquela coisa mais... Então, o que a gente pensou? Em pegar essas músicas Puxar essas músicas que todo mundo conhece Que são umas músicas mais calmas Mais pra curtir E botar um embalo nosso nessas músicas, entendeu? A gente tá fazendo uma reescritura das músicas Tudo embalado, assim, pra tentar cair no gosto de todo mundo, sabe? Pro pessoal escutar e dizer Pô, essa daí ficou legal desse jeito aí Ficou bom, ficou, entendeu? Pra chamar atenção, pra fazer diferente Eu não quero... A gente não montou um grupo pra tocar igual os outros tocam A gente montou um grupo pra fazer as músicas que os outros tocam Mas do nosso jeito Do estilo de vocês Do nosso estilo Então a gente sempre modifica alguma coisa Melhora, deixa ela mais embalada, mais alegre Pra ficar uma música gaúcha Um pouco mais alegre pros ouvidos de todos Sim Pô, sensacional na tua visão, Rafael Como é que tá sendo? Vou falar bem a verdade Eu até nem sei de onde é que partiu a ideia do grupo Por causa que eles me pegaram de parado Assim, ó A gente precisa de um gaiteiro O Thiago me passou um Instagram ali Tu não te interessa? Eu digo, ah, de repente eu vou pra dar uma olhada Sim, pra ver como é Mostrar as músicas que eu sei tocar E a gente trocar uma ideia Aí a gente combinou lá no No serviço do Elbi lá E cheguemos Mal se apresentamos O David aqui eu já conhecia já De longa data Do tempo do Tropeiros lá Sim Que eu era Eu participei bem pouquinho tempo Os dois, três meses na Invernada dos Tropeiros Sim E nasci ano interna do Da escola Etec ali Quando eu participei Até tocou pra mim Que dia ali Fez na hora ali Aí já ficamos amigo E a função do grupo Cheguemos ali Se cumprimentamos Já seguimos ensaiando Eu saí dali Eu digo, tá, e agora? Não vou estar perguntando Já marcou o ensaio Brilhou assim ou não? Sim, é A gente começou Eu e o Elbi O percussionista A gente sempre se tem alguma coisa Do CTG Ele já me liga Tchê, vamos fazer uma música? Vamos Aí eu pensei Tchê, a gente tá Sempre se juntando pra tocar Vamos fazer um troço Valendo então, né? Vamos colocar Vamos aumentar Essa turma E vamos fazer valendo Quem sabe? Aí ele aceitou a proposta A gente começou já A procurar o pessoal Pra montar o time E Deu no que deu, né? É aquela coisa Que é mais É uma diversão, né? A gente tá Um aprende com o outro, né? Porque cada um Vem de uma De uma levada Diferente da música, né? Então Tanto eu aprendo Com o Rafael Quanto com o Tiago Quanto eu Ensino alguma coisa pra eles Então a gente tá Agregando muita coisa Com a união desse grupo Agregando muita coisa Na música Com a união desse grupo Show Bacana demais Vamos ver, Jayce Tem alguns comentários aí Pra gente ler Que eu tô vendo Que o pessoal tá participando bastante Desde já Muito obrigado a todo mundo aí Que tá compartilhando Que tá comentando com a gente, né? E pide pro pessoal Compartilhar bastante a nossa live Eu compartilho bastante aí Porque o grupo de Alpargatas merece, né? Com certeza Fazendo estreia aqui, né? Pô, e pra mim é uma honra Fazer estreia aqui Uma pessoa Histórico Que moral Que moral Vamos ver ali O primeiro comentário Da Elisângela Neitzke-Redslav A mãe do Jayce Tá com a gente Colocou boa noite Boa noite aí A Elisângela Também ao Alisson Também a Júlia Colocou Fala, Rafael Ah, o Alisson lá Do quarto estrito lá O homem da cabanha Do Dél Um abraço, Alisson Show de bola Um abraço aí, viu? Também a Juliana A Juliana e o Patrick Colocaram aí Ótimo gaiteiro Teófilo, né? Com um abraço aí Mandou um abraço Então colocou Um ótimo gaiteiro aí Que é bom Pois é Ah, deve ser o Patrickão É meu amigo de infância Que bacana Show de bola Também quem mais aí Deixa eu ver o nome ali É Pablo? É, o Pablo da Planejar Imóveis Colocou o seguinte Rafael tem muito talento Um baita gaiteiro Olha aí Abraço, Pablo Valeu Aí o pessoal Tá com moral Também a Isabelle Diretamente lá Lá da Cochilha dos Campos Boa noite, amor E boa noite aí Aos convidados Beijo gato Também tá aí Nos acompanhando Vamos ver quem mais aí Também é o Márcio O Márcio aí Também colocou Fala Rafael Matos O Márcio Prestes Lá do Quinto Distrito A Voz das Pedras Tamo junto, Márcio Abraço Aê É, não Eu sou muito conhecido É, não O homem tá Tá com moral Vamos ver Regina Moreira Boa noite Cael e aos convidados Curtindo aqui diretamente Santa Maria Olha isso Estamos longe Chegamos longe Chegamos longe Já passamos da cidade Já tá ótimo, né Passamos lá do trem De consulta Exatamente Mandou um abraço E um abraço pra Regina Muito obrigado Aline Mesquita Danimberg Também colocando Boa noite Boa noite aí Aline Ao Geraldo Muito obrigado aí Pela ajuda E também Sempre com a gente Aquele abraço Mara Rosana Belasquen Também tá com a gente Boa noite Boa noite a Mara Vamos ver quem mais Nos acompanhando Também o Francisco Fonseca Colocou boa noite Boa noite aí O Francisco A Marisa Também nos acompanhando Colocou boa noite Maria Clair Cardoso É isso Colocou muito talento Olha aí O pessoal tá sendo Vocês que estão sendo elogiados Que moral É bom de ouvir É bom Com certeza Vamos ver quem mais Tem comentário aqui Da Vilma Strider Colocando boa noite Boa noite a Vilma E também a Mara Da Fonseca Colocando boa noite Boa noite a todo Esse povo aí Que tá com a gente Muito obrigado Demais a todos aí Que estão com nós Vamos de mais música Então gente Que o pessoal tá Tá gostando Com certeza Imagina o pessoal Tomando uma cerveja Já tá meio balançado Já pega a prenda E já ó Já dança La 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 Nasci um touro Brasil Num tortilho redomão Que se arrancou corcoviando Não pude livrar o tirão Me fui longe gineteando Tirando algum sestre baldar E o matreiro foi pro campo Com meu laço a meia espalda Lembrei do amor que eu tinha Indo um pra cada lado E o laço que nos prendia Na presilha arrebentado Lembrei do amor que eu tinha Indo um pra cada lado E o laço que nos prendia Na presilha arrebentado Senti saudades da trança Daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha Sem precisar desse noelo Senti saudades da trança Daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha Sem precisar desse noelo Senti saudades da trança Daqueles lindos cabelos Lairarai, lararai, lararai, lararai Lairarai, lararai, lararai Acima a treira e soltou Acima a treira e soltou Reventador de prisilha De não parar no rodeio E nem formar o atuminha Mas a gente se costeia E um dia flocha o garrão Vem lamber o sal mais doce No coxo do coração E se um dia eu for vasqueiro Do corpo desse brasino Vou trançar um laço forte Pra arrematar o meu destino E se um dia eu for vasqueiro No coro desse brasino Vou trançar um laço forte Pra arrematar o meu destino Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente E as braças do nosso amor Nenhum tirão arrebente Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente E as braças do nosso amor Nenhum tirão arrebente Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente Ae, sensacional gente Vocês estão de parabéns Parabéns de verdade Vocês estão andando muito bem Vamos ver, até tem um comentário aqui Da assessoria que é a minha mãe Que é ela que chama os convidados Ela que faz o contato ali Ela que faz o meio ali Ela falou o seguinte Caio, teu pai chegou E já arredamos as cadeiras Pra dançar A próxima então é pra eles Show A próxima já pode dizer Que é pra eles aí Então tá só Não, bacana Bacana, bacana Não, e até fiquei curioso Então a letra que vocês estão fazendo Aqui é tudo de cabeça Vocês já ensaiaram Como é que foi? Sim, não Já tá tudo Isso foi o que a gente já ensaiou Essa que nós vamos tocar agora Agora é uma que não tá ensaiado Mas ele quer uma embalagem A gente vai fazer uma embalagem No ato Até, eu queria até falar Para os ouvintes aí Claro Para ti a gente tá Fazendo a gravação Do nosso primeiro single Então tá saindo do forno aí A primeira música Do grupo? Que vai ser nossa mesmo Composição de vocês Isso Então É letra e melodia minha Então o nome dela É bailadeira E daqui uns dias Já vai estar aí Em todas as plataformas digitais Aí Na Rádio Cultura também Vou deixar aí uma Ah, show Com certeza vai tocar Então daqui uns dias aí Máximo até o final do mês Eu acho que já tá saindo aí Já tá Já tá rodando A música de trabalho Nossa Não, bacana Parabéns Mas assim Sem querer se abusar muito Mas já abusando Uma palinha só Na capela aí Tem como sair? Uma palinha só Pequenininha Só pra não dar um spoiler Um pedacinho do refrão É isso É uma música bem embaladinha Bailadeira Vem dançar comigo Até amanhecer Vamos juntos Deixa tudo acontecer Vem mais perto Cola teu rosto no meu Bailadeira Esse teu gingado Me faz passar mal E o teu rebolado Fora do normal Vem dançar comigo Até amanhecer Bailadeira Ai, é sensacional Pô, vai fazer sucesso Hein, cara Não, mas parabéns pra vocês Aí o grupo realmente Tá incrível Pessoal, tá participando Bastante Marcelo Sales Lá de Cuiabá Olha aí De Cuiabá Acompanhando a gente Colocou Fala, Caio Fala, Marcelo Um abraço muito especial Marcelo aí Grande youtuber O cara trabalha com a internet Há muitos anos Falou o seguinte Boa noite, meu amigo Fala pra eles tocar É disso que o velho gosta Dá pra poder Eu não sei ver Eu não sei ver Vou fazer aqui Tu vai me acompanhando Eu sei que tu consegue Vai ser agora ou depois? Pode ser agora Uma palhinha Uma palhinha Uma palhinha Quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolonche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho quer Sensacional Bacana demais Ele até agradeceu Ele até falou Vou abrir uma cerveja Valeu Show de bola Obrigado, Marcelo Tamo junto aí O cara com o canal Choques O pessoal pode ir lá No YouTube E se inscrever Que show de bola O conteúdo dele Mandar um abraço muito especial O Ricardo Souza Também Até perguntar pra vocês Gremista ou colorado Eu sei que tu é gremista Colorado E aí, David Tcheno, olha É que gaitelha é difícil Então não dá pra escolher muito Tem seus defesos, né, Rafael Tem que aceitar É, mas tem que aceitar Não adianta Tô falando isso porque O Ricardo Souza É o maior colorado Que tu vai encontrar na tua vida O cara é fanático Fanático de colorado Mandar um abraço muito especial Então pro Ricardo Viu? Luana também tá participando com a gente Um abraço pra Luana Giovanni Peixoto também Nos acompanhando Aquele abraço Vamos ver o que mais aqui Valnei Luz também Um abraço pro Valnei aí Colocou boa noite Boa noite ao Valnei Que ó, tem que estar No nosso programa em breve O cara toca ali um violão Faz uma bagunça ali, viu? Um abraço aí Maria Clay Cardoso Colocou muito talento Show de bola Então tá aí A Mara Escoto da Fonseca Também colocou boa noite Solange Duarte Colocou boa noite Também ao Roberto Neides Que colocou boa noite A Loiva e o Roberto Também estão nos abraçando Acompanhando aquele abraço Muito especial Vamos ver o que mais aí Vilma Strider Um feliz ano novo Pra você gente querida Olha aí Muito obrigado Show de bola Muito obrigado Um feliz ano novo também Pra nós aí Vamos ver o que mais aqui Almiro Penning Também colocou Opa, tô na escuta Um abraço pro Almiro Também o doutor Cláudio Mara Pereira da Cunha Colocou show parabéns Olha aí Show de bola Um abraço pro Cláudio Mara Não foi o professor Com a gente Um abraço A Cleia Maria Rosa Tia Cleia Mandou um abraço Um especial Tia Cleia Também meu pai José Borges Colocou parabéns Caiozinho Convidados Live nota mil Começou 2024 De pé direito Olha aí Show de bola Obrigado Paizão Aquele abraço E Holanda Cigales Malfos Também um abraço Muito especial E Holanda Também aí A Tia Cleia Colocou que lindo Parabéns Colocou pra vocês aí Show de bola Vamos ver o que mais A Holanda Colocou muito bom O pessoal tá gostando Da música de vocês Vocês estão aprovados Tá bom Vamos ver o que mais A Marilene A Marilene Leite Também colocou Boa noite a vocês Um abraço Muito especial A Marilene Também o Sérgio Tá no trabalho Mas mandar um abraço Pro Sérgio Também viu A Carmen Rodrigues Também boa noite Boa noite aí a Carmen Também a Marisa Colocou Vocês estão de parabéns Olha aí Show de bola Vamos ver o que mais O Zeca Porto Não podia faltar Show de bola Colocou aí pra vocês Bacana demais Vamos ver o que mais Regina dos Santos Que espetáculo Linda voz Olha aí Aí a gente tá com moral Olha aí Eu já gostava de mim mesmo Imagina os outros gostando Agora ficou melhor ainda Ficou muito melhor Não Show de bola Vamos ver o que mais O Marcelo Klan Colocou o seguinte Pede pra tocar Cadela Baia Olha aí Vou soltar Desafio de vocês Pode ser agora Pode, pode ser agora Vamos embora Um pedacinho Só pra alegrar o rapaz lá Com certeza Vai A minha doma é na base do E deixa o que corra a vontade Embala o corpo pra golpear Tô de um tirão Lá no fundo Na invernada E outro Aqui na chegada E nesse japa se esvarrar Tô de um tirão Lá no fundo Na invernada E outro Aqui na chegada E nesse japa se esvarrar Conto com a sorte Com a minha cadela Baia Que às vezes a pobre Me ajuda E outras vezes Me atrapalha Eu mesmo pego Eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que salto Pra riva Nos arreio Eu me garanto Eu mesmo pego Eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que salto Pra riva Nos arreio Eu me garanto Aê Sensacional Saiu Com certeza O Marcelo aí Ficou satisfeito Aê Bacana demais Vamos ver aqui Mais aqui Também O Jonathan Hetzlaff Tá participando O pai do Jason O Jason aí Trazendo aí Reforçando aí Tem que ser Tem que ter uma aguinha Muito obrigado É água Não é cachaça não Se fosse Imagina se fosse Mas é isso aí Então muito obrigado Aí o Jason Vamos ver O que mais aqui Juliana E o Patrick Colocou parabéns Agora é só tocar Nos bailões Olha aí Olha aí Viu? Não Mas o pessoal Tá bacana demais Inclusive Perguntar pra vocês Antes da gente ir pro intervalo Perguntar pra vocês O seguinte Vocês fizeram a apresentação Lá no Natal Serra do Sul Como é que foi a sensação Pra vocês O primeiro show aí De vocês Olha A gente tinha Eu já tenho Um pouquinho mais Experiência em palco E público também Em público também Mas a gurizada Tinha Alguns ainda tinham Pouca experiência A gente tava muito Nervoso Ansioso Pra fazer aquela Primeira apresentação Porque Como eu te falei A gente quis montar Alguma coisa diferente É diferente Tu pegar uma música Que toca na rádio E tu tocar igualzinho Ela É fácil Tu tá escutando ali Só que a gente fez Uma releitura de tudo Então a gente colocou Uns vocais Que não tem nas músicas Na original A gente colocou Uns acordes Que não tem na original Então a gente tava Bem ansioso Pra ver se Iria sair Bem Se iria sair certo Aquilo ali Como a gente queria Que saísse Mas no fim Foi uma beleza Foi tudo muito bom O pessoal gostou bastante Tanto que ficaram De início ao fim Tinha bastante gente ali Nos assistindo Eu gostei muito Da nossa estreia ali Que bacana Show de bola Muito bom Foi muito satisfatório Pra gente Que bom E pra gente Rafael Como é que foi a sensação Eu tava um pouquinho nervoso Bem pouquinho Bem pouquinho Aqui quando eu cheguei Eu tava um pouquinho nervoso Daí depois o cara Não errando de arrancada E já passa Já dá uma aliviada O problema é quando Já na primeira Tu vai Não, mas vocês estão em casa aqui Pode ficar tranquilo Eu deixo de sair E ali Pra mim foi bem diferente Não tava acostumado Mas tu tá ao lado De pessoas que já tem cancha Que pelo menos A gente tentou ensaiar O máximo que pode Ele tem os compromissos Dei lá Eu também tinha os meus Mas conseguimos ensaiar Assim pra nós Se desse qualquer coisa A gente não ficasse perdido E correu tudo Dentro do planejado Deu tudo certo Deu tudo certo Graças a Deus Que bom Inclusive até Perguntar pra vocês Se tem número de contato O pessoal que tá nos observando Pode ser pelo nosso Insta No Instagram Nós temos a página do Instagram Ali Grupo de Alpargatas Pode ser Já sigam lá Já sigam lá Que trabalha bom Já sigam lá Grupo de Alpargatas A gente tá até com uma promoção Ele tá sorteando Uma Cui Stanley Então olha Dá uma olhadinha ali Na nossa página Ali que tá Todas as dicas ali De como concorrer A Comparticipar É Como participar Sim Então sigam lá Pelo Instagram Pode ser fazer o contato Ou pelo número 999 59 17 90 Que é o meu WhatsApp pessoal Pode ser também feita O contato por esse número aí Show de bola Então o pessoal que tiver Aceita barzinho O pessoal que quiser fazer barzinho Show Tudo Tudo Até no meio da rua A gente toca Até no meio da rua No sinal Aí tem que fechar a rua Porque se estou cantando lá Passa um carro E como é que faz Disparo Desce E dança Aí fecha todas Muito bom Nesse momento então 19 horas e 44 minutos A gente vai pra um rápido intervalo Já já voltamos Com mais Grupo de Alpargatas Cultura Cultura Macro Atacado Crolov Informa a hora certa 19 horas e 44 minutos Se o final de semana chegou No Prolov o preço do Artifruti despencou É toda sexta e sábado Vem aproveitar Cebola Nacional Quilo 2,79 Abóbora Japonesa Quilo 1,99 Limão Taiti Quilo 2,98 Uva Niagra Quilo 5,99 Maçã Fuji Quilo 5,69 Ovos Vermelhos Com 30 16,90 Linguiça Mista Nobre 700 gramas 8,99 Crolov Sempre fazendo parte da sua vida Aqui você tem ofertas Aqui você tem amigos Absorvente interno íntimos De 8 unidades Nos tamanhos mini, médio e super Por apenas 8,99 cada Oferta válida Oferta válida nas lojas participantes Em todo o estado do Rio Grande do Sul Até 7 de janeiro Ou enquanto durar o estoque Acesse o nosso site E procure a Farmácias Associadas Mais perto de você Farmácias Associadas Teleentrega Farmácias Associadas 3252-1650 3252-1185 3252-1216 E 3252-1941 Rádio Cultura 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 Descubra a transformação que você busca na Academia Redfit Localizada no segundo andar da Rua Júlio de Castilhos 1.271 No centro da cidade Com equipamentos modernos e um espaço confortável Estamos abertos de segunda a sexta Das 7 horas às 21 horas Sem fechar ao meio-dia Aos sábados Venha treinar das 14 horas às 17 horas Junte-se a nós para uma vida mais saudável e ativa Jóis e modas Tudo sobre a moda feminina Aqui nós temos lindas calças jeans Das marcas Vuelo Triche e Denim Lindas blusas e blusões da Biamar E todo tipo de cropped Quer estar na moda? Venha para Jóis e Modas Localizada na Rua General Osório 1325 Telefone 3252-3604 E WhatsApp 98408-3664 Nas redes sociais Instagram Joyce Modas Há 90 anos O Jornal do Comércio leva a informação a sério Nossa missão é publicar conteúdo relevante com responsabilidade Contamos com uma redação preparada E jornalistas especializados para levar informação selecionada e de credibilidade para os nossos leitores tomarem as melhores decisões Leia tudo em jornaldocomércio.com Jornal do Comércio 90 anos de compromisso com a verdade Ai que Fome O melhor aplicativo de delivery da cidade Diversas opções de lanches e comidas Baixe o app disponível para Android e iOS Siga no Instagram Ai que Fome Também com vários cupons de desconto disponível Ai que Fome A sua melhor opção em delivery Tá afim de fazer um churrasco ou garantir aquela carne durante a semana? Então venha conferir a qualidade incomparável da Casa de Carnes e Açougue Fonseca Faça seu pedido agora ou faça sua visita Estamos localizados na Rua Duque de Caxias E tem tudo para o seu churrasco Com a melhor qualidade Com teleentrega rápida Atendemos todos os dias da semana Aproveite nossas ofertas especiais em cortes selecionados Fale com a gente pelo WhatsApp 984659200 Casa de Carnes e Açougue Fonseca Carnes selecionadas para o seu churrasco M.C. Donnie M.C. Donnie M.C. Donnie Muito bem pessoal, voltamos então do rápido intervalo Tava conversando aqui com o David O Rafael foi buscar água, né? Que não está fácil para ti, né Rafael? Desfratação É, não, está difícil O ar está dando uma ajuda aqui Mas pior que hoje está calor, né? Está quente Vim para cá, vim suando Como é que pode uma coisa dessa? A gente estava conversando, né? Inclusive o David estava me falando Sobre o single que vai lançar Em todas as plataformas digitais E provavelmente no YouTube também Tem essa parte aí Então o pessoal pode Tem algum canal já Algum meio Onde o pessoal pode seguir Para ficar no aguardo Já do lançamento Já tem data? O canalzinho do Instagram ali Sim Ali a gente está botando tudo Que todas as novidades Que a gente está inventando A gente está colocando ali Então o pessoal seguindo no Instagram E vai ficar por dentro O dia quando nós conseguir lá, né? A música sair do forno Daí lá já vai Já vão anunciar ali direto Já vão colocar alguma Parinha pro pessoal E ouvindo, né? Sim Que eles curte Vamos fazer um acordo aqui, né? Eu já falei com eles em questão da divulgação Mas aí vamos fazer o seguinte Para não dar aqueles direitos autorais, né? Porque agora o Facebook é assim Tu bota a tua música Direitos autorais Tua live vai pro saco Já era Vamos fazer um acordo então Com o grupo ali Vocês deixam tocar a musiquinha de vocês Sem direitos autorais Sem problema não Não, tranquilo Porque isso facilita a vida Do pessoal das lives Com certeza Sim, né? Claro, claro Pode ter certeza disso aí Vamos ver, ó A Angélica e também o Cristiano Elogiando vocês Colocou Os guris são bons Sucesso Obrigado Olha aí, ó Vamos ver o que mais aqui Também o Fábio da Cruz Colocou Boa noite Quero escutar uma música gaúcha Buena Abraço, amigos E toca demais Meu sonho é ser cantor Tocar violão e teclado Olha aí Um abraço Show de bola Até pedi pra vocês, né? A gente sim faz isso no final Mas já como tem esse comentário aqui Como gatilho Um conselho aí Pro pessoal que quer seguir nesse meio Que tem aquela coisa da timidez Que gosta de música Que quer tocar Que quer seguir nessa carreira Primeiramente Posso sair o primeiro? Pode, vai lá pra lá Não dá bola pra idade Não tem Não tem idade É, não tem idade Eu fui criar coragem No meu último ano Do técnico agrícola Ali na ITEC Que era o último ano Que eu ia poder concorrer na Siena Antes disso A vergonha me travava E não dava E aí eu participei lá Ganhei em primeiro lugar Parabéns Parabéns E aí E o instrumento agaita Também comecei na Naquele mesmo ano 2018, 27 anos Eu comecei Eu acho que tem que pegar É um tutor bom Um professor bom Que vai te mostrar a meta E tu vai conseguir evoluir E E pra turma que Que conhece música Que tu ir pro meio da turma Que não conhece música Tu vai ouvir conselho Ou piadinha Que tu não vai gostar É E também tem que ter Muita prática É isso que tu falou agora É não dar Quando tu tá começando Não leve em consideração Aquelas opiniões Que as pessoas dizem Tieto Não vai dar pra música Tu não tem o dom da música A música é como Qualquer outra profissão Entendesse? O dom É tu gostar O dom é tu gostar Porque é prática É prática Ninguém vai pegar um instrumento O cara hoje Pode ser lá Iamandu Costa Que é um dos melhores violonistas Que nós temos hoje Na atualidade Ele não pegou um violão E saiu tocando Ele teve que Se dedicar Ele teve que se esforçar Ele teve que trabalhar o dom Isso aí Ele tinha o dom De gostar da música Porque se tu não gosta de música Tu vai tocar? Não Tu tem o dom É de gostar da música Esse é o dom Gostar de música Gostar de um estilo musical Tu não vai tocar Se tu não gosta de música Só vai tocar Se tu gosta de música Entendeu? Se tu quiser E tu tem que ver Qual é O porquê Que tu quer tocar Se tu gosta de música Ou se tu quer tocar pros outros Eu toco pra mim Eu toco pra mim Sabe? Eu Tô em casa Meu violão Eu tenho um dos violões Ele não vai ficar guardado nunca Ele tá sempre em cima do sofá Porque a hora que eu passo por ele Eu me sento Tô sozinho em casa Tô tocando Não toque só Quando tem uma pessoa pra me ouvir Eu toco pra mim Porque eu quero que quando eu for tocar pra alguém Eu ouvir É que eu esteja perfeito Então essa é a É prática É vontade Tem que ter força de vontade Tem que pegar o instrumento Escolher o instrumento que tu quer Que tu quer Hoje em dia Tá muito fácil Tá muito fácil De tu aprender Porque a internet Te dá muita dica Sobre Sobre Violão No meu tempo Não tinha isso Cara No meu tempo Era correr atrás Era pedir música na rádio Gravar na fita Pra ficar escutando aquela música O dia inteiro Pra tentar Reproduzir ela no instrumento Então hoje Tá muito mais fácil Cara Tem vontade Não deixa passar o tempo Vai lá Pega Vamos Vai atrás Vai atrás Pega o instrumento que tu quer E corre atrás Ali Te dedica um tempinho do teu dia Pra estudar o teu instrumento Com certeza Ótimos conselhos Então tá aí o Fábio Pegou a visão É isso aí Show de bola Vamos ver o que mais aqui O Marcino Lousada Boa noite Grande Meu amigo gaiteiro Olha aí O Marcino Marcino muito meu amigo Um abraço Marcino Só tem amigo do gaiteiro Vamos ver o que mais A Celie também colocou Boa noite Boa noite a Celie Sempre que ele está participando com a gente Também o Michael Carvalho Colocou o grande amigo Rafael Sucesso pra vocês CT de domas Lá do quinto Também O Michael Baita abraço Show de bola Pera aí Já vou ler esse comentário A Andréa Fagundes Colocou boas palavras Eu também toco pra mim Porque gosto Sucesso pra vocês Viu? É isso aí Um ótimo conselho Sensacional A Aline também falou Que quer vocês aí No programa dela Encontro de sábado Aí vocês pegam ali A agenda depois ali E aí vão estar acompanhando também Também vi um comentário Mais em cima disso Deixa eu ver os outros comentários Deixa eu ver Que eu perdi alguns aqui A Regina Vieira Também está nos acompanhando Lá de Campinas Olha aí Assistindo a gente Um abraço muito especial Muito obrigado A Regina Vieira Também a minha mãe Comentando aqui Falando que já quer vocês De novo aqui no programa Nem acabou o programa Já quer de novo Coisa boa Não, mas é isso aí O carinho do público É o que motiva Ainda mais os cantores Os grupos Que precisam do público Ali pra ter audiência E tudo mais É muito importante isso O carinho do pessoal Vamos com mais uma então Vamos fazer aquela Aquela embaladinha A embaladinha Pra dançar O pessoal Hoje eu vou dar um tempinho Aqui pro pessoal E me laçar a prenda em casa Já levante Já se estica E vamos lá Opa Opa Meu trabalho é de pion campeiro Conforme diz meu documento Sigo sem afrouxar Nenhum tento Descer anda Crioujo e fronteiro Mas eu trago O profissional do mundo Esses fundos Já sabem qual é Cantar, bailar No rancho de campo Do retiro Azevedo Sou o velho Medição que carrega Comigo Ser um cantador De campanha E um caiteiro Me entendo por sanha A pobreza Eu até já nem ligo Me chamaram Passava lá agora Juntar um baile Na costa do alheado Eu não venho No bolso real Mas eu sou cantador Dessa gente de fora Chão batido Dessaibro vermelho Dessaibro vermelho Vou mirando Vou mirando os buracos E cantando ao clarão Do cruzeiro E fazão a gloria mais nova Lá do rancho do seu Eu não sei qual Sembrando mais lindo Das três filhas Da com a limosa A Isabela A Canducha E a Rosa Em ter digo Qual a mais bonita Ou das três Com vestido de chita Com brilhado De fita O Amadeu Na gaita De botão Um condonga No violão Ganhoto E o cindido Igual o gafanhoto O bandeiro Do negro Bujão Duas moças Vem do Paralor E uma prima De São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Faça um zóio De graça Pra este cantador Se clareia Galão A estrada Que a pegada É só segunda-feira Vou cantando Mais duas maneiras Essas de iluminar Madrugada Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos do zinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos do zinco E cantando Ao clarão Do cruzeiro Aê! Sensacional! Muito bom! Tinha até pra cansar essa, né? Não, porque foi aqui, ó É, não, mas isso aí O balado foi É, não, o pessoal Deve ter gostado demais, né? O pessoal até colocou umas palmas aqui Vamos ver A Maria Garcia Ferreira Boa noite pra vocês Uma boa noite muito especial Aí a Maria Também quem mais? A Charlene Rodrigues Colocou boa noite Boa noite também A Joyce Lopes Boa noite, gente Como é que vai, Joyce? Aquele abraço Uma boa noite muito especial Também Ao Nilmar Oliveira Colocou parabéns Pelo programa, Caio Muito obrigado, Nilmar Aquele abraço muito especial, viu? E também mandar um abraço Muito especial A Nilma A Nilma Rádio E também o Davi Rádio Que deve estar na companhia Esse casal é maravilhoso Mandar um abraço muito especial pra vocês Muito obrigado pela audiência Também o Jason me passou aqui no ponto agora Que o Olindor ligou pra cá, né? Falou que gostou, tudo mais Mandar um abraço pro Olindor aí também Que tá acompanhando, viu? Show de bola Uma dúvida que eu fiquei, né? Que tu até falou que passou batido Que é o seguinte Tu falou que o diferencial do grupo E isso eu vejo e noto Que é a mudança de ritmo, né? E como é que faz isso? Porque deve ser uma coisa difícil, né? Então A gente, primeiramente, tem que saber tocar a música Conforme ela Ela toca na original, né? Sim E aí o que a gente faz? A gente coloca duas vozes Onde só tem uma Faz um vocal diferente Alguma coisa pra dar uma caracterizada Uma recapagem, né? Uma roupagem nova pra aquela música, né? Pra ficar diferente O que é a essência disso? É o Cael lá escutar na rádio Escutou a música e já se gosta Que é do grupo de Albargatas Eles que fazem isso Só eles que fazem esse tipo Esse jeito Então é isso que a gente tá querendo fazer E deixá-las tudo mais embaladinhas, né? A música Que é um pouquinho mais Mais melancólica, né? Mais devagar, digamos assim A gente deixá-la com um balinho mais gostoso Como, vamos dizer assim O que é uma coisa Que é uma característica que a gente tá fazendo? Que eu procurei colocar Uma vaneira Como se for um fundo Tocar uma vaneira Aqui Foi criado na campanha Em rancho Teimado e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar Meu passado O que é isso? Uma vaneira De baile, né? Vaneira de baile A gente faz um ritmo de vaneira crioula Que é uma vaneira que se tocava Antigamente Antes de ter toda essa estrutura Que a gente tem hoje, né? Que ao invés de uma batida Dessa forma É uma batida assim Foi criado na campanha Vai ficar alguma coisa Pra não fazer igual Os caras fazem Exatamente Porque se tu fizer igual Os caras vão querer escutar É O original Entendesse? Sim Se tu fizer alguma coisa diferente Quando veio alguém Vai querer escutar Aquele que é diferente Porque aquele que tá diferente Um pouquinho Sua bem no ouvido E vai ficar a marca Do grupo Alpargata É isso aí Exatamente É isso aí Show de bola Bacana demais Pessoal aqui também Parabenizando aqui A Nilma colocou parabéns Caio, sucesso aos convidados Obrigado, obrigado Valeu Olha aí Vamos ver que mais A Rude Lopes também Boa noite Tá muito bom Parabéns Valeu Vamos ver que mais também A Celui Alves Diretamente de lado A Santa Helena Oitavo de Pelotas Nos acompanhando Colocou boa noite Parabéns Sucesso sempre Muito obrigado A Celui Sempre acompanhando a gente Aí viu Augusto Bento Manda um abraço Pro Rafael aí Ele sabe que sou fã Abraço Augusto Aí Show de bola O pessoal participando bastante Muito obrigado A todo mundo que tá compartilhando Tem bastante compartilhamento Como é que tá aí Porque eu não tô conseguindo ver É só os comentários aqui Quantos? Quantos? Que eu tô 229 compartilhamentos Vocês acreditam? Não Pô bacana demais Que bacana Eu não sei nem contar Até isso tudo Imagina Bem imagina o tanto É nem aprendi a contar Até esse número todo aí Pessoal mandando em grupo Pô muito obrigado Todo mundo Valeu gente Pô mandando em grupo De Facebook Mandando em Whatsapp Pô bacana demais Muito obrigado Isso é muito importante Bacana demais Viu Outra coisa também Que eu queria saber É questão de composições Já tá vindo aí Que já vai vir Que é uma pedrada Uma música que vai vir Pra estourar Eu tenho certeza Que vai ter divulgação Aqui na Rádio Cultura Eu tenho certeza Do meu programa Você pode ter certeza Que vai ter Com certeza Sempre vai ter o apoio Mas eu queria perguntar O seguinte Questão de composições Já tem outras em mente Já tem alguma escrita No papel O que que mais me segura Hoje em dia É a questão As minhas músicas Eu faço toda a letra E a melodia Eu componho tudo E depois eu passo Para os guris Para eles Para eles Irem pegando As ideias que eu tenho Sim Só que tu tirar ela do papel Hoje em dia É muito caro Para te fazer Várias Então tu tem que tentar Ir fazendo aos poucos Até que Alguma coisa em plaque Para a gente conseguir Puxar as outras Sim Então assim Se eu contar Hoje eu tenho mais De 100 músicas prontas Mais de 100 músicas prontas De vários ritmos Tanto Música gospel Tem gospel Tem o sertanejo MPB Bandinha Bastante bandinha Gaúcha Tem de tudo Certo? Só que a gente tem que escolher Uma para colocar Porque não é Tu ter a música Não quer dizer Ah, por que que não está rodando Porque para te rodar Tu tem que ter uma qualidade A nível nacional Tu não pode ter uma qualidade Inferior ao que toca na rádio Ao que toca Nas plataformas E para te ter uma qualidade Dessa Tu tem que trabalhar Dentro de um estúdio Tu tem que trabalhar Dentro de um estúdio Tu tem que gravar lá O violão bonitinho O acordeon bonitinho A bateria Certo? Então eu tenho as gravações Que eu gravo em casa No meu celular Ali para mim Só gravar E guardo ela Sim Composição tem bastante A gente está tentando agora É conseguir colocá-las para frente Sim E hoje em dia Com a internet É uma coisa muito imprevisível Por exemplo Vocês vão colocando música lá Quando vem uma em placa Pega um milhão É isso Só que é uma coisa Se eu pudesse pegar As 50 músicas Que eu tenho Digamos Que já estão Prontinhas para gravação E gravar Eu gravava Mas não tem Imagina um lançamento A cada dia Tem que escolher Tem que escolher Uma Para te conseguir A começar Pelo menos Porque não é muito barato Para te fazer uma gravação Hoje em dia De qualidade Se for fazer uma gravação Meia boca Tu consegue Mas se tu já almeja Alguma coisa com aquilo ali Tu precisa de uma gravação De qualidade Exatamente Então é isso que tu Mas isso é um lado Que poucos conhecem de ti também Da composição Da composição sim Por quê? Porque aqui Tocar eu toco em tudo que é lugar Tocar a gente está Em qualquer lugar a gente está tocando Só que o compõe Eu não conhecia Tu compõe e tu guarda Tu compõe e tu guarda Tu não toca O que tu compõe No barzinho Tu guarda Guarda para um dia Tu fazer Tu gravar ela E mostrar Sim Exatamente Então Essa aqui mesmo A não ser os guris Que são do meu convívio ali A gurizada Ninguém nunca tinha escutado Essa que eu toquei aqui Guarda esse pedacinho Não vazou no WhatsApp É Já vazou ainda Não vazou Não tem perigo Não Não Mas é isso aí E uma coisa também As inspirações das composições Vêm de vivências tuas Como é que é? Não tem como Se tu for escrever Sobre sobre o que tu vive Tu vai escrever só uma coisa Entendesse? Sim Tu vai escrever sempre uma linha Então o que acontece Eu tenho que Criar uma história Eu não escrevo a música Pegar assim Vou escrever uma música Pego papel E já se inscreveu na música Eu pego o papel E eu faço uma história ali Eu crio uma história Naquele papel Sim Eu crio uma história Com começo, meio e fim Crio uma redação Uma história Dá a história Eu boto a história E aí eu transcrevo ela em poema E aí vem a música Mas nem todas as minhas músicas São experiências minhas São experiências até De algum conhecido De alguém que eu vejo De alguma parte De algum filme Que eu acho legal Não tem como escrever só Sobre o que tu passou Porque senão tu vai escrever Sempre a mesma linha Eu acho que a maioria Que compõe é assim É, acho que é assim É experiências Que tu enxerga Ao redor Ao redor Teve o seu João Carlos Vargas Que é o músico aqui Da cidade Não sei se ele já esteve aqui No programa ou não Se eu não me engano Acho que ainda não É Ele Eu não conhecia ele também Aí eu tive o convite Pra ir tocar lá Na ronda do Raul Que era pra interpretar Duas músicas dele E aí eu acabei indo Lá na casa dele Também não sabia Essa parte de composição Que ele tinha Ele cheguei lá Que nem tudo assim Tinha mais de 100 músicas Um caderno Tem mais de 100 músicas Escrita Músicas gaúchas Músicas boas Sim E aí teve uma ali Que eu toquei ali na ronda Que era Ele contava Num Carlos Dorida Desde de campo, né E aí ele pegou a rir E eu disse Então o que houve Seu João Carlos E ele Maquê balaca Nunca fiz isso na minha vida Pois é Tem que criar história Mas pra te ter uma base Ah, tu não tem uma base Que tu viveu Mas tem uma base Naquilo que tu escreveu Escreveu ela antes Escreveu aquela história Tu criou aquela 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 história ali E aí descreve em cima É mais ou menos assim Que eu faço Muito interessante Bacana demais Ó, o pessoal aqui Colocando Nede Silveira Colocou, né Colocou parabéns Pelo belíssimo programa Cael Tamo junto Nede Silveira também Meu colega Aqui, né Na parte da tarde A partir das Três Das três horas Até as cinco Com o Sabadão Sertanejo Um abraço Ao Nede Silveira E toda a família Também A Renata Oliveira Da Silva Boa noite Muito sucesso Para o grupo Já sou fã Aí, ó Sensacional Pô, é isso aí Vamos ver O Neizinho Falou que compõe músicas Mas encaixar uma É complicado E hoje Infelizmente É muito passageiro E muito É música de rede social Tipo, ele quis dizer Que é só um mercado Uma coisa assim Como se diz, né Tem que ter muito Um mercado, né Para explodir Tem que ter um mercado Uma coisa assim Tem as modinhas ali, né Sim, é Eu acho que tem Tu tem que dar Segmento, né Porque acontece muito De ter esses cantores Como se diz Cantores De uma música só Porque eu Pô, fez uma música E emplacou Mas quando vê Nem é dele aquela música Ele pegou uma letra De alguém Fez Deu certo Só que ele não teve Para onde tirar mais Depois, né Então eu acho Que tu tem que ter Assim, digamos Que uma coisa Leva a outra Às vezes uma música Minha Que sou uma pessoa Desconhecida Não faz sucesso Mas se tivesse A mesma música minha No cantor Na voz de alguém Que tem sucesso Já Ela viraria boa Então eu acho Que se tu tiver Assim como eu tenho Já mais de cem Prontas esperando Uma dar certo Eu acho que é Bem mais fácil Tu conseguir encaixar Outras No vácuo daquela Uma encaixou Deu certo Estourou É que nem o Barões Abisadinha Vai encaixando Criou uma plagem Em cima da música Dele mesmo Foi uma em cima da outra Era a mesma sequência De acorde Sim, isso é verdade Vai encaixando E vai ser boa Porque o pessoal Já está com o teu nome Na cabeça Já vai procurar E já sabe a tua marca Também Já sabe a tua marca Então é isso daí Tu tem que ter material Para colocar Se tu emplacar alguma Exatamente Sim, muito bom Vamos com mais música Então Vamos lá Vamos aqui Peraí Quantas horas já tem De uma hora já Não, só Para a gente ver aqui Não dá para saber Deixa eu ver Uma hora e um minuto Então gente Então vamos fazer a última Então né Porque eu tenho o pé curto Mas vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma mais Tranquilinha Para terminar Aqui uma música Que eu É muito paixão Só vamos se despedir Aqui primeiro do pessoal Antes para encerrar Com chave de ouro O pessoal Encerrar com música Beleza Então assim ó Muito obrigado a todo mundo Que participou do nosso Primeiro programa de hoje Agradeço demais vocês Muito obrigado Vocês encantaram Aqui o nosso programa Tenho certeza Foi a melhor escolha Ter trazido vocês aqui Para o primeiro programa E está estreando também Esse grupo Que eu tenho certeza Que vai ter muito sucesso Então pessoal Sigam lá nas redes sociais Muito importante Tenho certeza Que vocês vão ouvir muito Esse nome Grupo de Alpargatas Tenho certeza Com certeza Então muito obrigado Ao David Ao Rafael E aos outros membros Que infelizmente Não puderam vir Mas vai ter outras oportunidades Inclusive até eu vi Que tu azarou o Rafael No começo Vai ter umas perguntas Vamos fazer essas Vamos E eu de fora Aí tu fica aqui do meu lado Eu pergunto Aí eu tiro as perguntas Exatamente Então gente Muito obrigado Foi um prazer ter conhecido vocês O trabalho de vocês A gente está sempre Com as ordens Para vocês Com certeza E vamos estar chamando Com certeza Muito obrigado Ao público A todo mundo aí Que comentou Que compartilhou Que esteve com a gente Muito obrigado também Aos nossos patrocinadores E mais uma vez Desejar para vocês Um ótimo 2024 Que eu tenho certeza Que esse ano Vai ser de muitas bênçãos De muita saúde De muita alegria Muita felicidade Não só para mim Mas também para vocês Para todos nós Eu tenho certeza Certo? Então Jason Muito obrigado Geraldo Mais uma vez Muito obrigado Pela ajuda que teve hoje Então Para encerrar Com o Chave de Ouro Grupo de Alpargatas É com vocês agora Tchau, valeu Até o próximo sábado Coisa esquisita Agadaria toda Penando a dor do mango Com focinho na água O campo alagado O campo alagado Nos obriga a reza O ofício de quem reza Pra enlutar as mágoas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos gançados Afogando a volta A manhã de quem berra Amanhã de quem berra A manhã de quem berra Um capão de mato Dobrado de quem cerca Repontando a troca Agarra-me no laço Enquanto o boi tá vivo A enchente é nada-nada Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa Tome o ré E a boia que se come Retrucando o tempo A parta no rodeio A solidão local Que a lã do mal é mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preenha Que o corpo tá gordo Que o ar é solto Que toda a nossa cara Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preenha Que o porco tá gordo Que o pai o ar é solto E que toda a cuscada Lá em casa Comeu Tá preenha Coisa mais sem sorte Essa peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gado Não fosse a chuparada Se metendo a besta Daria mil cabeças Com a benção do pago Tem falta da santinha Limpando os peçuelos E do terço Detendo nas preces Sinuelas Logo em seguidinho É semana santa Vou cego pra barranca E só depois Vou vê-la Agarra-me o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda da nada Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa Dois mil reis E a boia que se come Retrucando o tempo A quarta no rodeio A solidão local Me alando mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preenha Que o porco tá gordo Que o bairro tá solto E tudo acostada Lá em casa comeu Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preenha Que o porco tá gordo Que o bairro anda solto E que toda gostada Lá em casa comeu Amada Aqui toca tudo o que você quer ouvir